E a dupla Grenal conheceu os primeiros adversários da Libertadores 2019. Na noite desta segunda-feira, a Comembol sorteou os grupos e os confrontos da fase pré da maior competição da América. O Grêmio estava no pote 1 do sorteio. De qualquer forma, o tricolor gaúcho era a cabeça de chave. E o sorteio jogou o time de Renato Portaluppi para o grupo H. As bolinhas definiram que os primeiros confrontos do Grêmio na Libertadores serão contra a Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina e um clube ainda a ser definido. Vindo de três etapas preliminares, podem cair no grupo gremista o colombiano Atlético Nacional, Real Garcilasso do Peru, Deportivo Laguaira da Venezuela, Libertado Paraguai e uma equipe da Bolívia. Os colorados ficaram com um caminho difícil. Estando no pote 2, o Inter caiu no grupo A, que tem o atual campeão River Plate como cabeça de chave. Logo o time do capitão D'Alessandro. Também no grupo está o Alianza Lima, do Peru. E ainda um adversário que será conhecido mais adiante. O chileno-palestino encara o Independiente Medellín, da Colômbia. Quem passar desse confronto encara o vencedor de São Paulo e Tajeres, da Argentina. A partir desse chaveamento, o quarto componente do grupo colorado será definido. Outros brasileiros também foram sorteados. O Cruzeiro ficou no grupo B, junto com Emelec, Huracan e Deportivo Lara. O Flamengo caiu no grupo D e terá pela frente Penharol, LDU e um time da Bolívia, ainda a ser definido. O Palmeiras está no grupo F, com São Lourenço, Júnior Barranquilha e mais um clube que virá das eliminatórias. O Atlético Paranaense ficou no grupo G e vai enfrentar Boca Juniors, Jorge Wilsterman e Deportes Tolima. O São Paulo e o Atlético Mineiro estão na pré-libertadores e terão que passar por duas fases até se juntar aos grupos definidos.